Você que me assiste em qualquer lugar, principalmente em Campinas, por que você está se escondendo do pastor da fé? Por que você se esconde? Por que você não vem na minha igreja? A Bíblia Sagrada diz, a ninguém devais coisa alguma, eu não te devo nenhum amor, porque eu oro por ti, peço a Deus, faço coisa por você, que você não está fazendo por mim, e nem por Cristo.